Eu vou virar o Katakuri e eu preciso derrotar todos os bosses do Bloxroot sendo ele E nessa jornada acontece algo insano contra o boss mais forte Então já deixa o like e assiste até o final porque tá épico Eu vou virar o Katakuri aqui no Bloxroot e eu tenho que derrotar todos os bosses E né, já deixa eu aqui comer a Doug, que é a fruta dele E bom, agora a gente tá preparado pra enfrentar tudo mesmo Eu já tô até com uma, hein cara, deixa eu ativar o Haki e bora enfrentar o Rei Mamako Na ilha do Bug vai ser fácil, basicamente a gente só tem que ir aqui com um F Nossa, eu vou andar pelo mapa inteiro com essa habilidade Eu não quero nem saber de barco, ó Isso daqui é muito bonitinho, na moral fica tudo azulzinho, claro E até hoje eu não sei a cor do Haki do Katakuri, se é roxo ou é azul, galera Sério, no anime vai mudando de cor Mas aqui, contra o lendário Bug, que é um Yonkou, a gente vai lançar aqui esse ataque E o Rei Mamako aqui já vai abrir Cara, será que eu consigo derrotar ele aqui, ó, só no F? Acabou, passamos por cima dele Chegou o outro boss, cara, vamos lá Vou começar até com o Barrage aqui já pra pelar, né Eu também tenho aqui o Spike Trident, cara Eu até esqueço disso E eu vou enfrentar os bosses principais, galera Então o Shanks não vai ser um boss, afinal a gente já perdeu a missão dele Também tem ali o Aokiji, que não tem missão e também é impossível de enfrentar Só dá pra fazer, galera, naquela missão ele Nossa, que eu acho que eu consigo acertar todo mundo de uma vez, ó Puxei um, beleza Agora eu vou tacar ele bem aqui na porta E agora tá na hora Vou usar o C aqui, velho, que vai pegar todos Vou até combar pra cima, ó Ai, rapaz, tamo no Bounty Hunt já E agora termina com o Moshiba Rage E que isso, cara, eu literalmente derrotei três bosses ao mesmo tempo, ó E eu tô amando aqui virar um personagem de One Piece Pra simplesmente derrotar um personagem, cara O Katakuri é muito apelão E é por isso que vocês já podem ir comentando a ideia de personagens pra eu virar Na moral, só de virar o Katakuri aqui acabou pro boss, hein Vem aqui o Akaino E cara, o Akaino agora, velho, vai a mimir, hein Ainda bem que eu tô um fadaço, né Mas aqui eu tenho que ir agora pra Ilha dos Tritão Rebocar lá aquele peixe, rapaz Beleza, eu cheguei aqui E vamos pegar agora A missão dele é claro que não, né Beleza Eu passando ali do lado Já tô acostumado tanto a upar, cara Que já tá demais E eu não sei se vocês sabiam Mas se você dá um dano assim Enquanto ele não for na transformação Que abaixa a vida dele pra zero Você dá hit kill nesse boss Ele nem se transforma É doidão, mano Esse boss aí é bugadônico, ó Eu enxerguei aqui em Skypiea O que que vai acontecer com o Boss Ward, hein Nossa, imagina que o Katakuri chega no Skypiea pra derrotar o Enel, viu Acho que ele tá ali aí, emmoscado o Enershino, né Afinal, o Enershino do Zava aqui, mano Do armamento O cara simplesmente não curte, cara Mas é, contra o Katakuri eu acho que ele não teria chance Nossa, o negócio tá difícil, hein Eu coloquei a metade da estamina E já tá acabando, ó Vamos enfrentar agora o Enel Calvo Cara, tomei cuidado, galera Porque esse Enel tá bufado, hein Será que eu consigo acertar ele aqui em cima? Ah, mas ele me mandou logo outro ataque, cara Que que é isso? O cara tá manjando dos combos, velho Nossa, usei até o Electric Claw aqui, galera Sem querer Eu já tô acostumado a fazer o combo de Doggy com o Electric Claw, cara O Frank, cara Vamos lá, hein Já vou combar ele Cara, esse boss aqui já é um pouquinho mais difícil Tanto é que ele já tá tancando tudo E agora eu vou usar até um combinho aqui Lançamos ele pro espaço Ele voltou bem ali no spawnzinho dele normal Cara, agora, hein Opa Mais um combozinho Será que consigo acertar esse? Consigo, cara Funcionou certinho Que que é isso? Eu tinha que aprender a jogar também de Spike Tridente, galera Por causa que eu sei que ele é muito bom pra combar E olha Eu já testei E a hitbox dele é muito apelona Mas é aquilo Vamos aí pro segundo Cia Porque lá tem mais bosses e mais fortes ainda Cheguei aqui no segundo Cia Bora enfrentar o Bellamy Careca também de novo, cara Ai, tá todo mundo ficando careca Eu acho que eu deveria também, galera Fazer uma conta careca, cara O careca mais forte de todos os tempos Beleza Agora a gente lança esse ataque aqui Imagina fazer a tripulação dos carecas Todo mundo tem essa careca Bando dessa tripulação É a regra E olha, eu acho que eles nerfaram muito Mas muito mesmo O sistema de pegar aqui a raça V4, galera Eu não tô conseguindo por nada Literalmente eu tô combando o boss E olha a velocidade ali embaixo na esquerda Que tá enchendo, cara É muito, mas muito lerdo mesmo Como que eu vou usar em PVP aqui contra os NPCs? Gostei não, hein Dessa atualização Recente, cara Meu amigo, tá muito hard de pegar isso daqui Tá literalmente só pra PVP Ficou inútil pra farmar Mas tá bom Mesmo assim a gente já consegue aqui enfrentar esses bosses por enquanto Eu acho que no terceiro se eu vou precisar dessa técnica secreta, né Afinal, lá tem uns bosses que a gente não se deve brincar E o Katakuri é perfeito pra estudar aqui os bosses, hein Ele tem muita habilidade que é pra combar, cara Ó, esse X, C, V, I É tudo ali que simplesmente estuda Vamos ver se dá tempo Ai, cara, já deixa eu lançar Eu errei o ataque Eu perdi um pouquinho da barrinha Não, cara Eu só queria encher ali a raça V4 Qual que é a dificuldade, galera Eu não tô entendendo, não O que que o dono do Blossomus fez? Nossa, agora já fiz o combão, hein Caraca, mano Imagina tomar um combo desse no PVP, ó Já ia vir 18 mil de dano é coisa demais, cara Na moral Mas é uma pena, né Contra a boss dá muito mais dano Afinal, eles não tem o haki ligado, galera E faz muita diferença você ter o haki do armamento, ó Derrotando aqui o diamante do arco de Dressrosa, cara Esse personagem eu nem me lembro dele Mas eu sei que, tipo Tudo que ele toca vira diamante, mano Eu acho que alguma coisa assim desse tipo É bem bizarra a fruta dele Mas aqui, agora a gente vai enfrentar o Fujitor, hein Esse cara aqui é a lenda, mano Ele e o Garp são só o mirante Respect, literalmente Não tem como, cara Ele é bonzinho demais E o mais engraçado é que ele enxerga o Luffy Que ele é um aliado, literalmente, né Porque o Luffy, ele não derrota o mirante O Luffy, ele só derrota a pirata, mano Esse que é o mais engraçado, ó Será que a gente consegue andar na lava, mano? Eu acho que sim, cara Que bizarro, ó Tá bom, né A poxa andando na lava Tudo bem Já sabemos quem ganharia numa luta, hein Entre a cara É só no Blox Roots mesmo, cara Que isso acontece E o almirante da fumaça A gente não tem nem dúvida Se vai derrotar ele, né Afinal, aqui O cara é o boss mais fraco desse Sia, cara É rapidinho de derrotar ele Mais fácil até mesmo do que o diamante ali E o Bellamy E essa luta vai ser brava Afinal, é o Alquijia aqui Contra a gente de Doug Agora eu vou me vingar, galera Por ter lutado nos últimos vídeos de Kilo Contra ele Vem agora que eu tô poderoso, rapaz Tô insano já Careca de Farmas Cadê ele? Vou até ativar aqui a raça Vou no clique, meu amigo Logo com o Mogiri Mais um boss também pra eu derrotar, cara Esse também, velho Conhecer o poder da Spin Como assim? Esse vídeo é a vigança Contra todos os bosses Literalmente E tá funcionando aqui a Doug Olha isso, mano Já foi a metade da vida do boss Tá bom agora, né Uns cliquezinho pra ajudar Vou usar o Z e o X aqui, velho E tudo que tem aqui do Katakuri Uma coisa que eu esqueço também É que ele tem um clique, né, cara Da fruta Eu não uso muito E nem pra PVP, né Eu vejo o pessoal usar tanto Mas ele é bom demais, velho Às vezes dá pra você acertar uns hitsinho Do clique sim Eu tenho que ficar esperto, velho E se não aqui Eu vou a mimir Ó, nossa, velho Tomei muito dano agora Caraca, velho Não, não Eu perder aqui contra esse boss Com o Cia Beach Vai ser uma desonra, velho Ó o Katakuri aqui Na moral Logo com a mocha pelona Mas a gente conseguiu aqui derrotar ele E olha Quase encheu a E olha Quase encheu a barra da raça V4 Finalmente a gente chegou no terceiro Cia E olha Por enquanto Contra esses bosses A gente não vai precisar pelar, né Por enquanto Que depois o negócio fica difícil mesmo Mas o bom é aqui Que agora eu já tô manjado dos combos, né, ó Agora não sai esse Mais um Nossa, eu ia completar com o X aqui Pena que ele teleportou pra baixo É, agora Até o boss mais fraco aqui desse Cia Ficar forte, cara Vou puxar o tanque Tudo no terceiro Cia Muito forte Mas muito forte mesmo Mas o bom é que pelo menos A gente tá com a braba, mano Eu quero ver ele ganhar Eu percebi aqui Que não dá pra finalizar o combo, não Porque senão eles voltam tudo pro mesmo lugar, cara Vou acertar o modo rosquinha dele Olha ele tomando dano, velho Mas nem compensa, né Cadê aqui o meu mano? Tá, usa aqui o ataque de novo O combo Beleza, boa Ah, cara Não dá, não dá Já desisti aqui de acertar ele Com esse combozinho, ó Beleza Agora eu tive que apelar, galera A raça V4 E, cara Tá acabando muito rápido, velho O que que tá acontecendo? Vou até precisar tomar um daninho aqui Nossa Nem o dano tá resolvendo Eles nerfaram demais, galera Eu não sei o que aconteceu Tá, eu só sei que agora todas as nossas habilidades estão dando o máximo de dano Então dá pra usar bastante coisa aqui, cara Meu amigo Mais um nerf foi tanto, galera Mais tanto Que eu não tô nem acreditando Cadê esse boss, cara? E eu vou ter que pedir aqui ajuda, velho Porque o Roblox Mood parou de funcionar, velho Eu não sei o que aconteceu Mas tá bom Agora vamos enfrentar aqui o Brabo, mano Opa Cara, já deixa eu lançar esse ataque E, ó O boss já tá indo a mimir, hein Falta muito pouco, cara Beleza Com o Bama aqui Agora eu vou lançar esse ataque Ó, ele foi lá pra baixo, mano Eu tenho que lançar o outro, velho O boss tá indo a mimir Mas até ele ia me vir E a raça V4 acabou, cara Cê é louco Nerfaram demais, mano Eu tô ficando careca já E vamos enfrentar aqui de novo, né Caraca Agora sim A gente já vai aqui, ó Derrotar esse boss bem mais fácil Eu tô falando Já tá acabando minha transformação da raça V4 O que que tá acontecendo no Blox Frutos, cara? Olha esse nerf Eles tão precisando agora bufar de novo a raça V4, ó E, cara O click tá dando 3 mil de dano Agora eu tô vendo vantagem, hein Ó, vou usar isso daqui, beleza Cara, o boss tem que a mimir agora, velho Não é possível Já tô aqui muito Mas muito mais sorte que o normal, ó Vou usar o click agora Boa Usa o zezão, tá Aqui da observação e mais click A gente finaliza o boss, cara Não é possível E GG Vamos lá pra mansão Onde tem mais dois bosses Beleza, vamos enfrentar aqui agora, meu amigo Meu, mano Montanha aqui, velho Caraca, o elefante Agora tá mais fácil, né Afinal, a gente tá com a braba Cara, a gente precisa tomar uns hitzinhos pra aumentar a barra Senão vai ficar impossível aqui, ó Vou dar uns click Pra tomar uns hit mesmo Pra tomar dano, galera Pra aumentar logo essa porcentagem E derrotar mais rápido ainda o boss, cara Ó, lancei o ataque, que é isso? Eu buguei ele, mano Na moral, o que que aconteceu? Tá bom Vou tentar usar o ataque Mano, ó A gente tá conseguindo aqui agora Solar os bosses muito mais fácil, velho Também é quase o triplo de dano Com a raça V4, ó Não vem aqui, velho Que eu vou, senão, vou mimir, velho Aqui, mais um ataque Mano, o boss tá me matando Eu tô matando ele, cara Vamos ao zezão E acabamos com ele, velho Mais um boss derrotado A nossa última batalha contra o boss mais difícil Cara, esse daqui é apelão demais, velho Eu tenho que tomar cuidado Porque ele é dos brabos, hein Mano, o problema é aquilo Eu tenho que encher minha barrinha É melhor agora eu tomar o dano Porque depois vai ficar muito mais hardcore, cara Vai, vai, vai Apanha um pouco, beleza Tá, não apanha nem tanto, né Porque eu vou a mimir, cara Aí se eu for a mimir, acabou O boss vai sair da jaula Saiu, menino Agora corre Vou usar aqui o C Mentira que eu não acertei ele Cara, o que que tá acontecendo? Opa, tá Eu tenho que desviar, mano E agora, galera Ai, esse boss é chato demais Será que eu consigo acertar? Opa, mais um Comba, comba, comba Traz ele, beleza Agora eu tenho que usar 100% do meu QI Olha isso, velho Ele impede do meu ataque acertar ele Ele é muito chato, mano Na moral Ó, mais um aqui eu vou conseguir acertar Calma que eu tenho aqui que Usar todo o meu QI, velho Nessa batalha Será que se eu ficar dando uns cliquezinhos de longe, ó Eu acerto ele? Hum, mas tá acabando minha raça V4 Ferrou Galera, agora o bicho pega, hein Porque não vai ser mais tão fácil assim E olha, eu vou tentar usar um outro combo Ai, 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 ai Foge, 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 foge Meu Deus Ele me acertou em cheio, ó Caraca, agora eu tô ferrado, mano Vamos tentar aqui, ó Segurar o clique Afinal, a gente fica um pouquinho aqui com o dano maior E também o range aumenta, né Do nosso dano, ó Eu acho que assim a gente consegue enfrentar ele É O nosso maior adversário não vai ser nem a Big Mom Caraca, eu fui até pra fora aqui Vai ser aqui o Café Indiche, velho Na moral, o que importa é que ele já tá indo a Minir E agora eu vou lançar esse combozinho Mais um Mentira, velho Que que é isso, cara O bicho até desvia nos ataques Usei aqui a habilidade Mano, ele me deu um clique Ferrou Esse clique não era pra ter me acertado, galera Agora eu tô enrascado, hein Se eu não usar aqui o V Ai, cara Ele fica bugado logo quando eu uso o meu V, né Aí é de chorar, rapaz Calma Agora Lancei aqui o C Boa Eu vou conseguir, acho que, pegar ele no combo Isso, foi Calma Mais um ataque Eu acho que é bom eu nem tentar fazer Esse combo aqui muito grande Afinal, a gente chega até a perder a habilidade Eu acho que a gente vai ganhar, galera Ele tá com muita pouca vida Cara, vem cá Porque, rapaz Eu vou finalmente derrotar E GG, galera A gente conseguiu Mas nessa batalha Viramos chanques, velho O que que aconteceu? Pra enfrentar a Big Mom aqui vai ser mais fácil, né Vamos lá, galera Já deixa eu começar aqui tomando danozinho, né Ah, com o Haki da observação também enche rapidinho, hein Nossa, agora já foi, ó Encheu bastante Boa Nossa, eu tô solando aqui a mãe dele no anime, cara O que que é isso? É a batalha final, velho O Katakuri versus Big Mom Imagina se o Katakuri assumisse, velho Os piratas da Big Mom, tipo Ela se aposentasse Ia ser maneiro, hein Ele é muito forte, mano, ó Tem gente que fala aí que ele só ganhou Por causa que, né, o Luffy meio que foi deixado aí pra ganhar, velho Essa derrota foi meio meh Mas tá bom Agora vamos ver, hein Cara, agora a gente ganha Vai ser um pouquinho mais fácil Vou usar esse ataque Eu tenho que desviar, mano Eu tenho que desviar Ai, sai de mim Sai de mim Aí, ó Foi O bom que a gente tá muito mais rápido, né, velho Por causa do teleporte Boa, tá Falta pouco, cara Nossa, ela errou o ataque ali bem no final Vou usar aqui agora mais um pouquinho Tá, a gente tá em apuros, velho Ah, caraca, velho Eu parei bem no finalzinho Mentira Mentira demais, velho Como é que pode? Mano, eu vou a mimir Não é possível Não, não, não Impossível Caraca, velho Corre Corre, beleza Acabou Nossa, velho Nossa, acabou minha transformação, galera Eu preciso correr muito Eu preciso ir em zigue-zague Opa, acertei Nossa, eu tô com mil de vida Eu não posso perder, não, galera Nossa, velho Caraca Acabou logo com a Big Moa Ela não morre, galera O que que tá acontecendo? Mentira Mano, eu não derrotei a Big Moa aqui com o restinho de vida Faltou um ataque, velho Como assim? Não, não Nem eu acreditei Eu não derrotei a Big Moa aqui com o restinho de vida